E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E hoje a gente vai gravar um videozinho diferente Hoje a gente vai falar sobre o Incredible Premier League que tá acontecendo Aí o camp do MP3 que tá acontecendo aí no SA É um camp que tem uma premiação de 200 dólares na segunda parte do campeonato Vai ser um campeonato com duas fases, 24 equipes inscritas A primeira fase vai definir os três melhores que vão receber uma premiação em AIS E os oito melhores dessa fase vão garantir a participação na segunda fase Que vai definir quem que vai ganhar esses dinheiros aí E ontem a gente teve o primeiro dia com quatro jogos Quatro jogos muito legais Eu vou falar aí o que aconteceu nesses jogos pra galera que não conseguiu acompanhar a live ontem Mas espero que estejam todos presentes na live de hoje Então vamos lá galera, todo dia a partir das 19h começam as partidas aí do Incredible Premier League E ontem tivemos a primeira partida, foi o primeiro jogo entre Nostalgic vs a Infinity A Nostalgic que é uma equipe aí com vários jogadores já conhecidos no SA Que já jogaram competitivo também Como o GWM, o Frog, o Stark, o Patrick, tem o Mirotic também Eu acho que se não me engano todos eles já jogaram competitivo alguma vez no SA E aí a Infinity é uma equipe nova no servidor, nova no competitivo E que tá tentando aí alcançar esses 20k de AIS na primeira fase E garantir a sua vaga pra segunda fase do Incredibles O First Blood do campeonato e o First Blood da partida foi dado aí pelo Patrick MP aos 6 minutos O cara que fez o First Blood vai ganhar um prêmio aí muito bom Que são beijos e abraços dos streamers aí do MP3 A primeira torre também foi levada pela Nostalgic A primeira torre do camp foi o GWM O primeiro Double Kill do camp também foi pelo GWM Já ainda no início da partida, início pra metade da partida Nessa partida infelizmente o time da Infinity não teve muita chance Contra a experiência do time adversário Acabando a partida com 23x1 para as Nostalgic Depois de apenas 13 minutos de jogo As kills ficaram bem divididas Mas temos um destaque aí pro GWM Que ficou com o KDA 9-0-3 E o Iki que ficou com o KDA 3-1-12 assistências Na segunda partida tivemos o banimento da Lorelai do Chan Pela Nostalgic e do Reza E da Anca pela Infinity O First Board foi do Stark aos 1 minuto e 22 Ele como super matador com um fim Fez o primeiro kill da partida O primeiro Triple Kill do campeonato Foi dado pelo Patrick MP com seu Samuel Seu Samuel com sangue nos olhos Fez o primeiro Triple Kill do campeonato Podemos dizer que foi quase um replay da primeira partida A Nostalgic pressionou a equipe da Infinity Desde o início da partida E a partida acabou com 30x2 Para a equipe da Nostalgia após fazer o drug de buff E aproveitar o buff e avançar para o GG Destaque pro Frog com 10-0-10 E com o Stark com o Sup matador de fim Com 2-0-17 assistências E na terceira partida da noite A primeira partida entre Jeb e Winx Tivemos o banimento da Anki do Reza Pela Jeb, do Ardan e Lorelai pela Winx O primeiro sangue, o primeiro kill Foi dado pelo Xdemun Essa partida foi a partida mais equilibrada O jogo mais trabalhado e mais estudado Com as equipes aparentemente mais entrosadas E com um jogo mais equilibrado A Jeb começa na frente Mas antes da metade da partida A Winx consegue empatar Fazer o Garra Negra Mostrando uma tentativa de reação Mas não consegue aproveitar O objetivo capturado Mesmo assim A Jeb consegue uma vantagem Depois de conquistar o dragão de buff E fecha a partida em 22x12 Aos 17 minutos de jogo Com destaque para o suporte Catuaba com o KDA de 0-2-3 assistências E o Azuar com 3-2-11 assistências Na quarta partida do dia E a segunda partida entre essas duas equipes Tivemos a vitória da Winx Que baniu o Yates e o Ardan E a Jeb baniu a Anka e o Finn A Jeb nessa partida conseguiu 6 drags No entanto o First Blood ficou para a equipe da Winx Que conseguiu apenas um drag nessa partida O jogo começa com o time da Winx Abrindo o placar e tentando dar o troco ao adversário Buscando a MD3 O jogo segue equilibrado E a cada TF Uma equipe passa à frente da outra Foi bem equilibrado esse jogo Sempre uma equipe passando na frente da outra Nos kills Mas mesmo capturando esses 6 dragões Que eu já havia comentado A Jeb não consegue vencer a partida Que acaba com a vitória da Winx aos 33 minutos 23 vs 23 Acabou empatada Mas a Winx foi quem conseguiu destruir o Vain Crystal Da equipe da Jeb Destaque aí para o Mochi Com KDA 1-1-11 assistências E na quinta partida Terceira e última partida Entre esses 3 times dessa MD3 A Jeb vs a Winx O First Blood foi do Sadler E o banimento foi da Anca e do Reza Pelo time da Jeb Lorelay e o Finn Pelo time da Winx Essa última partida da MP3 Começa com o time da Jeb Já tomando a frente no placar Já aos 12 minutos A captura do Dragão Possibilita a derrubada De algumas torres Pelo time da Jeb E assim vai facilitando E levando o time A vitória Aos 20 minutos de partida E tendo como destaque O Sadler Com KDA de 5-1-8 E o Xdemon Com KDA de 5-0-9 assistências E já no fim da noite O último jogo Do Los Pirrudos E do Guatemala Dragon Novamente um time mais experiente No competitivo Contra um time Buscando seu espaço No competitivo Do VG Mas a experiência também Se sobressai Nessa partida E depois de um pentakill Muito bem feito Do Itai Que foi o primeiro e único Do camping até agora Leva ao GG Da equipe De Los Pirrudos Aos 17 minutos Com o placar De 23 a 7 O First Blood Foi do Jonipe E a última partida Da noite Com o First Blood Do Sony Aos 2 minutos E nesse último jogo Da rodada Melhor novamente Para os Pirrudos Que dominam a partida E avançam Para a próxima fase Finalizando a partida Aos 17 minutos Com o placar De 35 a 10 E o destaque É para o Itai 8 KDA de 12 Barra 1 Barra 6 E do Berry Color Com o KDA De 11 Barra 2 Barra 14 A gente não pode deixar De destacar O pentakill Do nosso amigo Itai Vou deixar aí na tela Esse pentakill Para vocês darem Uma analisada No primeiro pentakill Do camp E no único Até agora No único até agora E o único da partida Então é isso aí galerinha Espero que vocês Tenham gostado Isso aí foi o que aconteceu Uma resumida O que aconteceu Nas quase 5 horas De live Do primeiro dia Do IPL Incredibles Premier League Espero vocês Hoje à noite Também lá Assistindo Os joguinhos E vão ter mais partidas Tão boas Quanto estas Espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus E até a próxima Valeu